Olá pessoal, temos aqui uma questão da OBMEP de 2007 envolvendo produtos de expressão numérica. Qual das expressões abaixo tem o maior resultado? A gente tem que analisar um por um, certo? Na letra A, a gente tem aqui a soma de 6 mais 3, dá o quê? Dá 9, mais 9 multiplicado por 0, dá 0. Letra B, multiplicando 6 vezes 3 dá 18, vezes 0 dá 0. Letra C, 6 mais esse produto aqui, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Primeiro eu vou fazer a multiplicação, vai ficar 6, 3 vezes 0 dá 0, e 6 mais 0 vai dar 6. Quero saber aqui qual é o maior, né? Então, como na letra C já deu 6, então não pode ser nem a letra A, nem a letra B, porque os anteriores deram 0 e 0. Vou continuar aqui. Letra D, 6 vezes 3 mais 0. Nessa expressão aqui, o que a gente vai fazer primeiro? A gente faz primeiro o que tiver dentro do parênteses, sempre. Somando aqui, 3 mais 0 dá 3, 6 vezes 3 dá 18. Opa, isso aqui já é maior do que a letra C. Então, a letra C também é falsa. E na letra E, a gente tem aqui a soma. 6 mais 3 dá 9, mais 0, 9. Então, a letra E é falsa, né? Já que na letra D o resultado deu 18, é o maior possível. A alternativa correta é a letra D, ok? Então, pessoal, se gostou aí do vídeo, dá aquela curtida, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.